Eu vou trazer mais vídeos para vocês do meu canal Galera, hoje eu estou trazendo um vídeo de Fidget Spinner Esse é o Fidget Spinner que eu comprei, o novo né Fidget Spinner novo Próximo dia eu vou comprar mais um Vou olhar aqui Olha galera como é Olha O nome dele é o robô de Feliz Ano Novo né Porque ele é muito lindo Olha só para vocês verem Muito lindo né Galera Esse Spinner aqui custou 15 reais Tinha um lá galera que estava de 40 40, 50 Galera eu ia adotar um cachorro Ontem eu ia adotar um cachorro Só que galera Os cachorros Estavam Eu ia trazer aqui para casa da minha avó Só que minha avó não gosta tanto de cachorro Aí ela ia comprar um cachorro de 250 Né Eu ia comprar aí 250 reais Nisso Ela resolveu comprar Tinha um monte galera Uns Uns 90 por aí na vitrine Tinha um tanto desse aqui Uns 90 por aí Tá E aí galera Esse vídeo eu vou querer a meta de 10 mil likes Tá Eu vou querer 10 mil inscritos Tá bom Não Não Eu vou querer 10 mil inscritos Tá galera 10 mil Tá bom Se inscrevam no meu canal A meta de inscritos Eu vou querer 10 mil Tá galera 10 mil inscritos Tá bom E galera É Hoje eu vou sair Tá galera E eu acho que a gente vai adotar o cachorro Eu acho que a gente vai Tá bom Faz só Esse é o spinner Ele é de Uma Duas Três Quatro Cinco Duas Três Quatro Cinco Puntas Vou dar ele mais Certo Aqui Um 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 Puntas Galera Eu acho que na sua Na sua cidade Deve ter Desse Inspirar Aqui Tá galera Vocês podem Comprar Esse aqui Foi 15 reais Galera Só 15 Tá bom Eu vou Pôr ele pra rodar Aqui Olha Se roda Olha galera Roda Só que ele Fica Meio Tremendo Aqui Minha prima A Letícia Também Tem Só que o dela É aqueles Normais Não é igual Esse São normais Tá galera Ó A cachetinha dele Tá vendo aí Ó É muito Foda Esse spinner Entendeu E galera Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Tá bom E Tchau